E aí, beleza? Hoje nós vamos entender um pouquinho de tabela ASCII. Gustavo, por que isso? Porque no nosso robô com inteligência artificial, quando você faz a comunicação do Arduino com a Raspberry Pi, essa troca de dados, né, ela muitas vezes, os caracteres é que vão de um lado para o outro. E quando a gente faz o tratamento dentro do loop condicional, a gente acaba que às vezes se deparando com números inteiros. Então, a gente precisa entender essa conversão. Então, olhando aqui o nosso código do Arduino, que é o código do corpo, tá? Então, quando eu der, aqui ó, vamos para os 15. Quando eu der o comando emoção, né, para ele reconhecer a emoção, a detecção facial, ele vai enviar o A. E se nós olharmos aqui na, vamos olhar aqui na, vou colocar aqui tabela ASCII. Opa, tabela de campeonato não, tabela ASCII. Ó, tabela ASCII, ASCII 2. Então, deixa eu ver aqui, é, uma imagem bem legal para a gente ver. Deixa eu guardar essa imagem aqui. O objetivo desse vídeo não é explicar a tabela ASCII, a gente só vai aprender como ela é usar no projeto, tá? Eu já, em outros vídeos, já expliquei, mas basicamente é uma tabela de códigos para computadores, tá? Muito utilizada, muito utilizada. É, vamos lá, gravação do curso, aqui, e vamos colocar a tabela ASCII, beleza, já tá aqui. Vamos abrir aqui essa imagem. Abrir. Pronto. O que é que acontece? Quando eu enviar o A, não é? Ele vai enviar, aqui ó, o A minúsculo, ele envia o 97, tá? Então, quando eu falar a emoção, ele vai enviar A e a Raspberry Pi lá vai receber o A, que representa o 97. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, já tô aqui logado na minha Raspberry Pi. Eu vou abrir aqui o código responsável por, pela inteligência artificial do robô, que é esse aqui, ó. Python, código loop, ASCII, então eu vou colocar sudo nano. Pronto. Tá lá embaixo, lá no final. Eu vou dar ctrl, underline. Ou melhor, ctrl, underline, não. É, ctrl, underline mesmo, aqui. É, deixa eu... É, vamos descer a tela, vamos até lá embaixo mesmo. E a gente vai só fazer essa correlação aqui, ó. Vamos lá, aqui. Quando eu receber... Quando eu receber o A, 97, ele vai fazer reconhecimento facial, tá certo? Vamos agora pro outro. Vamos voltar aqui pro código. Ó, o B, reconhecimento de objetos. O B é 98. O C, 99 desafio dos três objetos. O C, desafio dos três objetos. O D, de dado, o D, de dado, que é sem. Texto. O 101, aqui, marcas famosas, então. Deu tudo certo aqui. Força do corpo ativada. Aqui, função do corpo, que exmover. Pronto. Então, a princípio é pra funcionar aqui direitinho. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou deixar aqui o monitor serial de um lado. E vou deixar a tela da Raspberry Pi do outro lado. Vou sair aqui desse arquivo, não fiz nenhuma modificação, aparentemente tá tudo certo. É pra funcionar. E vou executar esse código. Então, eu vou colocar aqui Python e o código. Ah, peraí. Eu fiz a alteração aqui nesse código ontem. Então, deixa eu tirar essa alteração. Que ele já fazia reconhecimento de objetos. Tá aqui. Pra não precisar do Arduino. Eu tava testando ontem. Aqui, ó. Eu vou desativar aqui. E vou salvar. Pronto. Pronto. Então, se você voltar aqui, ó. No código. Você vai ver que ele tá desativado aqui, beleza? Ctrl X pra sair. Agora sim eu vou executar. Emoção. Emoção. Aqui ele tá executando certo. Reiniciar o Arduino também. Então, a princípio tá executando tudo certo, tá? Mover. 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 Tô tentando executar os comandos do corpo. Mover. Texto. Texto. Cérebro. Cérebro. Corpo. Corpo. Jogar. Jogar. Texto. Deixa eu reiniciar aqui. Bom, mas enfim. Aqui, essa parte é só gravar os comandos do Ivar novamente. Né? Mas. O nosso robô tá... É... Os códigos ASCII estão coerentes. Do código do Arduino com o código da Raspberry Pi. A hora que tal. Maisanta, eu vou... E aí... É...